Um militante islamitar gelino, condenado por terrorismo em França, fugiu da prisão domiciliária num carro roubado. Said Arif tinha sido condenado em 2007 por associação criminosa com um grupo checheno, acusado de planear ataques em território francês. O ministro do Interior, Manuel Valls, disse que está a ser feito tudo para o encontrar.